Olá, tudo bem com você? Neste vídeo eu vou lhe mostrar cinco usos desse aparelho aqui, que é o Yag Laser na oftalmologia. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Antes do advento do Yag Laser, algumas cirurgias em oftalmologia eram feitas somente com cortes e atualmente nós podemos usar o Yag Laser de uma maneira bem versátil. Esse é um laser que eu particularmente uso quase todos os dias para beneficiar pessoas que têm glaucoma e que têm uma turvação da cápsula no pós-catarata. Então, para facilitar o entendimento, eu vou lhe mostrar os cinco mais frequentes usos do Yag Laser em oftalmologia. O primeiro uso, que é um uso bem frequente do Yag Laser, é para furar a íris. Aqui essa seta rosa mostra exatamente o local da aplicação do laser, bem na periferia da íris. Isso vai provocar uma comunicação entre a parte do olho que produz o líquido da pressão com a área que drena a pressão. E isso facilita o escoamento do líquido da pressão, muitas vezes prevenindo crises de glaucoma agudo e outras vezes até mesmo tratando as crises de glaucoma agudo. Um segundo uso do Yag Laser em oftalmologia é nessa posição aqui, que a gente faz a aplicação do laser e o laser, o seu mecanismo de ação, é através de pequenas micro explosões, vamos falar de uma maneira de fácil entendimento. E essas micro explosões provocam um afastamento dos tecidos. Então, a pessoa que já foi operada de catarata e que tem uma turvação da cápsula nesta área, ela se beneficia muito desse laser porque nós provocamos a separação dos tecidos e essas células que estão provocando a turvação são separadas da lente e a pessoa volta a enxergar normal como era logo depois da cirurgia de catarata. Um terceiro uso do Yag Laser na oftalmologia é para limpar, para limpar, clarear mais algumas turvações que existem nessa gelatina que preenche essa parte mais do fundo do olho que é o gel vitreo. E essas turvações podem estar em diversas localizações aqui, como eu aponto aqui com a seta azul. E as mais frequentes são as posteriores, as que estão aqui atrás da lente. Essas são as mais fáceis para o médico oftalmologista fazer a aplicação do laser. E essas turvações podem ir até bem perto lá da retina, lá no fundo do olho. Aqui é uma área mais delicada de a gente aplicar o Yag Laser, mas que também é possível a sua aplicação. Eu deixei aqui a parte, essa seta vermelha, mostrando que existe uma condição especial que é uma hemorragia que cobre essa parte aqui do fundo do olho, responsável pela melhor visão. E nós podemos facilitar que essa hemorragia saia dessa localização fazendo a aplicação do Yag Laser na chamada membrana yaloide posterior. E essa membrana yaloide, quando nós rompemos, quando nós separamos esse tecido, o sangue passa da frente da retina para dentro do gel vítreo e, na maioria das vezes, o próprio organismo faz a absorção do restante de sangue, limpando essa área e permitindo que a pessoa volte a enxergar. Já fiz algumas vezes esse tipo de aplicação. É bem delicado, mas é possível de ser feito com laser sem nenhum corte. E uma última, a quinta aplicação do laser, é justamente nessa área daqui. Às vezes, esse gel vítreo, ele sai dessa área, principalmente na pessoa que fez uma cirurgia de catarata e que tem um certo rasgo na cápsula que dá suporte à lente, e ele vem, atravessa para cá, atravessa essa área da lente e vem parar aqui entre a lente e a área da incisão da cirurgia de catarata, que pode ser em várias localizações dessa parte clara aqui, transparente, que é a córnea. Então, isso é o procedimento que nós chamamos de vitreólise. E nós podemos, é como se fosse um recorte nesse gel vítreo, e nós fazemos essa separação desses tecidos aqui, e o gel, ele volta para a sua posição normal. E isso, em última análise, vai impedir uma tração na retina. Então, imagine que um laser que nós fazemos aqui na frente pode prevenir o chamado edema macular cistoide, que algumas vezes acontece em pessoas que submeteram a cirurgia de catarata e que tem esse inchaço lá no fundo do olho. E uma das causas é a presença desse gel vítreo aqui numa posição que é anormal. E eu me lembrei de uma sexta aplicação agora, vou aproveitar essa seta aqui azul mesmo, que é quando existe uma condição na qual o paciente. Ele é operado, geralmente, de cirurgia de catarata, e o líquido da pressão que é produzido nessa área daqui, ao invés de ele seguir o percurso normal de drenagem, ele vai para trás, ele vai lá para o fundo e vai hidratar essa gelatina aqui, chamada de gel vítreo. E nessa condição, nós fazemos uma abertura desse gel vítreo, furando a sua, separando a sua hialoide, parte mais da frente dessa gelatina, e isso vai facilitar o escoamento do líquido que se acumula aqui atrás, para a sua drenagem normal, que é aqui na frente. E nós livramos essa pessoa da cegueira utilizando esse laser. Estes são os cinco principais usos, aliás, seis principais usos do YAG laser dentro do olho. Então, em resumo, o YAG laser é uma ferramenta extremamente versátil, que nós utilizamos quase todos os dias em oftalmologia, para beneficiar pessoas com glaucoma, pessoas no pós catarata, pessoas que têm turvação na gelatina de dentro do olho, aquelas pessoas também com hemorragia na retina, algumas dessas pessoas, e em algumas outras situações menos frequentes. E eu gostaria que você colocasse aqui a sua experiência, se você já se submeteu ao laser, ao YAG laser, para beneficiar a sua visão. Conte como foi a sua experiência, coloque aqui para a gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e compartilhe com pessoas que têm necessidades visuais. Eu aproveito e lhe convido para assistir uma dessas opções de vidas que estão aqui na tela. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!